Pessoal, vamos falar sobre a situação na Serra do Curral, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em uma discussão entre ambientalistas e empresários. Vamos entender o que está acontecendo ali. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo lá na Serra do Curral? Primeiro, o que é a Serra do Curral? Para quem já esteve em Belo Horizonte, é uma serra muito alta que dá para ver de dentro da cidade de Belo Horizonte. Realmente muito bonita a Serra do Curral. É um ponto turístico, você pode subir lá, dá para ver Belo Horizonte inteira e coisa e tal. E caramba, o Estado deu aval, liberou a exploração da Serra do Curral. E aí, ou seja, vai destruir a Serra do Curral inteira, não é isso? É isso que o pessoal tenta fazer você entender aqui. Você achar que vai destruir tudo, que não, como é que pode? Vai deixar o negócio visível em Belo Horizonte? Não. O trecho da Serra do Curral, que vai ser explorado, sequer está no município de Belo Horizonte. É a mesma serra, mas ela também passa por municípios próximos a Belo Horizonte. É essa área aqui que vai ser explorada. Repara que não dá nem para ver a cidade aqui, porque não é perto da cidade. Aqui é uma área que já é explorada hoje, dá para você ver. E a licença é dessa outra área ao lado aqui, que seria explorada também. E aí a briga é aquela briga trágica que a gente sabe, porque, olha só, do ponto de vista da ética libertária, meu amigo, é na sua propriedade privada? Você decide. Mas aí fica o pessoal que nunca foi na Serra do Curral, que nem é de Belo Horizonte, chorando, que não pode mexer na Serra do Curral, porque não sei o que é lá. Aí depois o preço de tudo começa a crescer, porque tem menos ferro, né? Isso aqui é uma exploração de mina de ferro. Eles vão fazer três minérios de ferro aqui com exploração de 4 milhões de toneladas. Aí você bloqueia isso daqui, o que acontece? Menos emprego para o pessoal da região, menos dinheiro circulando em Belo Horizonte, preço do minério de ferro mais caro para todo mundo, porque tem menos oferta agora. Ou seja, você prejudica a sociedade como um todo por um monte de gente que fala Ah, não, tem árvorezinha aqui, não pode destruir porque tem árvorezinha aqui. Olha só, o compromisso do licenciamento prevê que a empresa tem que recuperar uma área quatro vezes maior do que essa em algum outro lugar, porque, veja, isso é a ideia da coisa. Minério de ferro não tem em qualquer lugar, tem só em alguns lugares específicos. Então, árvore, dá em qualquer lugar. Dá para a empresa pegar e recuperar uma outra área longe daqui, muito bem, ela recupera, bota a árvore de novo, é a mesma coisa, não faz diferença. Isso daqui não é em Belo Horizonte, não dá nem para ver de Belo Horizonte essa área que vai ser afetada aqui, né? Ou parece que, se você for no limite do município de Belo Horizonte, tem um lugar lá que você consegue ver de longe a área que vai ser afetada, mas da cidade mesmo ali, do perímetro urbano, não tem como. Enfim, ou seja, não vai ter nenhum prejuízo no final das contas, é aquela velha história do Ah, meu Deus, mas tem aquela espécie de sapinho, mosquitinho que só tem nessa região aqui. Ah, vai se ferrar, cara, mas falta essa porra, para com isso, a gente precisa de minério de ferro, precisamos desenvolver as coisas, porra. E mais do que isso, o proprietário tem o direito de fazer. Já é um absurdo essa burocracia toda, teve que passar pelo governo, uma votação absurda que levou 18 horas. Por quê? Porque os ambientalistas fizeram, usaram uma brecha no negócio de licenciamento, dizendo que, ah, não, você pode inscrever uma pessoa que tem interesse para falar até 5 minutos, aí inscreveram 200 pessoas para falar, ficou 18 horas a reunião que eles queriam fazer, o pessoal desistir de votar esse troço, falaram, o pessoal ficou lá falando, 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 18 horas de reunião, no final votaram e concederam a licença à empresa Tacaril, acho que é assim que pronuncia, para a Tamiza, acho que é Tamiza o nome da empresa. Enfim, ela vai fazer a exploração do minério nessa região, vão ser 3 minas nessa região aqui, já ao lado de uma área que já está degradada também, que já está sendo explorada também. E, como eu disse, em troca disso daqui, dessa região que tem minério de ferro, que não dá para explorar em outro lugar, porque aqui tem minério de ferro, ele vai recuperar 4 vezes o tamanho dessa área em florestas em outros lugares, é o que tem sido feito. Você recupera muito mais, você acaba ampliando a área protegida, ao invés de diminuir ela. Então, repara como é que todos os argumentos ambientalistas são com base em sentimentos idiotas, sem nenhuma repercussão. Ah, não, vão destruir a Serra do Curral. Não, eles nem podem destruir. Esse trecho da Serra do Curral aqui, que fica em Belo Horizonte, já é tombado, não tem como, mesmo que eles quisessem fazer mineração ali. O trecho que a gente está falando é um trecho longe de Belo Horizonte, fora da cidade de Belo Horizonte. E aí fizeram, né, manifesto de artistas entregues em defesa da Serra do Curral. Eles falam como se fosse destruir a Serra do Curral totalmente. Não, não vai. E o que o artista tem a ver com isso? O que o artista entende de qualquer coisa, pelo amor de Deus? É uma idiotice que esse pessoal fica querendo se meter nesses assuntos sem sentido nenhum. E ainda mais nem ser um artista famoso, não. Só petista mesmo aqui. Olha o do viver aqui. Enfim, só esquerdista querendo o atraso. Que é isso que a esquerda quer. A esquerda quer o atraso. Ela quer o país parado economicamente, um país que não avança. Ah, e aí, olha só a comparação. Por que minerar a Serra do Curral em BH seria como explorar o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? Vamos transformar o Pão de Açúcar em Brita? Vamos, não sei o que lá. Olha só, eu acho um erro. Não deveria fazer isso com o Pão de Açúcar e transformar em Brita ele, porque é um monumento bonito. É bacana de ver aqui no Rio. É legal, é bacana. Mas repara, a Serra do Curral vai continuar em Belo Horizonte. Não é essa serra que vai ser destruída, que vai ser explorada. Não, quer dizer, é essa serra, mas não é essa região da serra. A serra é grande, ela vai além de Belo Horizonte. Então, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, é porque o Gnaize, que é o tipo de pedra do Pão de Açúcar, realmente não tem nenhum valor comercial. Então, não faria sentido nenhum. Mas tem outros afloramentos de Gnaize aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares aqui perto, o pessoal podia explorar lá, não tem problema nenhum. Realmente, desde que deixe o Pão de Açúcar quietinho lá, porque virou um símbolo da cidade, tal como a Serra do Curral virou um símbolo de Belo Horizonte, essa região aqui, eles não vão mexer nela, não vão mexer no Pão de Açúcar. Podem mexer em outras partes aqui do complexo aqui do Rio, do Gnaize, da pedra que tem aqui no Rio de Janeiro, podem, não tem problema nenhum. Enfim, fica essa história. O pessoal da esquerda, só com argumentos de pouco conhecimento, ninguém fala que realmente, olha só, ah, vai devastar a coisa? Vai, mas toda mina devasta a região em torno, não tem jeito. Mas olha só, é uma região que já está devastada, já tem lavra do lado, vão criar uma área quatro vezes maior do que essa de preservação, para garantir que não tenha prejuízo ao meio ambiente. Ah, mas aqui vai ter um prejuízo nesse meio ambiente aqui. Ah, estão falando de barulho, estão falando de água, que não sei o que lá, que a água de Belo Horizonte vem da Serra do Curral. Mas gente, olha só, isso daqui de novo, não é perto de Belo Horizonte, não é dentro de Belo Horizonte, é perto, está perto, é, mas não é dentro de Belo Horizonte, não vai afetar em nada a água que vai ser enviada para Belo Horizonte. Eles ficam querendo inventar argumentos, não, mas o barulho, não sei o que lá, cara, olha só o barulho, aqui, já tem do lado uma coisa aqui, o pessoal já está fazendo aqui do lado uma exploração de minérios de ferro também, então se tem barulho, já vai ter barulho hoje. Fica esse pessoal chovendo um monte de argumento ilógico, irracional, sem sentido nenhum, para tentar convencer o pessoal a ficar no atraso, a ficar sem o emprego, a ficar sem a economia, a ficar sem o dinheiro. Olha só, já entraram na justiça, o Ministério Público falou que vai embargar a obra toda, não sei o que lá, vai para a justiça, vamos ver o que a justiça vai decidir. Mas é um absurdo esse tipo de coisa. Como é que pode? Isso se tornou impossível fazer qualquer coisa no Brasil, principalmente em Minas Gerais, por questão ambiental. A gente falou do caso lá da cervejaria, que desistiu porque tinha um pedacinho de caverna, aí de novo, os ambientalistas mostravam aquela caverna bonita, não sei o que lá, dizendo que não, que a cervejaria ia destruir as cavernas. Não, a cervejaria seria numa área próximo dali, não é na caverna, não ia destruir caverna nenhuma, não ia ter impacto nenhum naquilo ali. Mas de novo, o pessoal ficou usando esses argumentos, impactando, não, olha só, vai acabar com a Serra do Curral inteira, vai destruir isso tudo aqui, dinamitar tudo. É realmente, é uma tristeza isso, esse tipo de política da baixa informação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.